Uma dor de barriga em Dudu Camargo causou a demissão do ex-apresentador do Primeiro Impacto no SBT. Eu primeiro vou mostrar a história que contaram pra vocês e depois eu vou contar o que aconteceu de verdade com base em pesquisas que eu fiz. E com base em declarações do Diguinho Coruja em conversa com Danilo Gentili. E esse é o Dezoeira Never Ends. Apesar do programa ser zoeira pra caramba, aqui eu vou passar pra você a verdadeira história da demissão do Dudu Camargo. A verdade com base em pesquisas que eu fiz. Então me acompanhe que você vai ficar sabendo o que aconteceu. Bom, o que contam em todas as mídias é que Dudu Camargo teve que tentar sair correndo do estúdio por causa de uma forte dor de barriga. Dizem que Dudu não conseguiu segurar pressão tentando correr pro banheiro e aí não deu, teve que se aliviar no camarim. Ou seja, ele soltou o barro lá mesmo, dentro do camarim. E na falta de papel, o que ele teve que fazer? Teve que usar o que tinha mais perto, que era uma toalha. Mas agora veio o pulo do gato. E o que ele fez com a toalha? Escondeu atrás do forno de micro-ônibus. É, minha gente. O problema é que aquilo ficou fedendo de uma maneira que ninguém aguentava ficar no camarim. O camarim teve que ser interditado às pressas. Agora imaginem os outros colaboradores da SBT tentando usar o camarim com aquele cheiro. Impossível, né? E essa é a história que contaram pra vocês nas mídias. Agora vocês vão ficar sabendo da verdade de tudo o que aconteceu. Primeiro eu vou mostrar um vídeo do Diguinho Coruja no programa dele, que ele começou por telefone com Danilo Gentili. E esse vídeo já vai te dar uma ideia do que aconteceu. Segura só. O que aconteceu? Eu tô trancos, tá vazando. Caralho, velho. Se não quiser que eu fale, desligue, hein? Porque é perigoso. Eu não tenho compromisso. Se não quer que eu fale, desliga. Alguém deu o cu e não aguentou. Eu vou falar o nome. Se desligar, eu vou... Se desliga, se não eu vou falar, velho. Tô falando sério. Vai ter o primeiro impacto fundido aqui e depois vai rolar ainda mais, hein? Vai ficar tranquilo. Alguém não aguentou, hein? Alguém pegou um cara que surpreendeu aí, vazou. Saiu deixando rato. É melhor desligar. Eu ainda tenho mais coisa pra mostrar. Fica aí, não sai. Então, segunda história que o Diguinho passa, o que a gente consegue entender? É que o Dudu Camargo levou um cara lá pra dentro do camarim pra socar o fiuk dele. Ou ele socar o fiuk do cara. E agora eu vou mostrar pra vocês uma postagem no Twist. Se liga nessa postagem que agora vocês vão entender mais. Gente, além de defecar no camarim, limpar com a toalha e esconder lá atrás do micro-ônibus... Forno de micro-ônibus, tá? Dudu Camargo também levava convidados íntimos e seus colegas de trabalho tinham que ouvir os gemidos vindos do camarim. Isso daí tudo conversa em off. Se você reparar na declaração aqui na postagem no Twist, disse que Dudu Camargo levava convidados íntimos. Convidados íntimos. E o que que querem dizer com convidados íntimos? Claro, só pode ser homem. Se fosse mulher, falariam que levava mulheres pro camarim. Mas não temos nada a ver com a sexualidade do cara. O foco não é esse, tá? Todo mundo tem direito de fazer o que quiser. O mundo é livre hoje em dia. Só que no vídeo do Diguinho Coruja, ele dá a entender que no meio da pressão, o Dudu Camargo não aguentou. E aí o que que fez? Sujou o cara de Nutella. Como dizem vulgarmente, passou um cheque. Caraca, maluco. Em pleno 2023, o cara não sabe usar o Google para ouvir um tutorial de como fazer o machuca. Pelo amor de Deus. Então, depois do cara dar uma socada no Dudu Camargo, ou o Dudu Camargo dar uma socada no cara, né? Fica um pouquinho a dúvida. O que acontece? A ferramenta ficou toda cheia de Nutella. E qual foi a solução? Passar a toalha e limpar a ferramenta, né? Sendo que aí vem a pior parte, cara. Vem o troll. O cara é muito troll. Pegou a toalha suja de Nutella aí e escondeu atrás do forno de micro-ônibus. Entendeu? Por isso que surgiu essa treta. E por causa dessa cagada toda, o que aconteceu? O Dudu Camargo foi demitido. E tudo isso aconteceu por quê? Porque o Dudu Camargo levou alguém para socar o Fiuk dele dentro do camarim, ou ele estava socando o Fiuk de alguém lá dentro. E essa é toda a verdade que a gente consegue entender com base no vídeo do Diguinho Coruja e daquela postagem no Twitch. Então, galera, o que a gente pode fazer? Nós temos que pegar esse vídeo, marcar o Diguinho Coruja e o Danilo Gentili nas redes sociais e enviar esse vídeo para eles. Para quê? Para que eles possam responder a gente se essa tese é verdadeira ou não, se ela faz sentido. Então, vamos pegar e vamos upar esse vídeo para esse vídeo chegar neles e a gente ter a resposta disso tudo. Se o Dudu Camargo tomou uma socada no Fiuk, sujou a ferramenta do cara de Nutella e por isso ele foi demitido. Valeu? E se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você gostou, cara. Então, se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga nas redes sociais. Assim, você vai receber todo o conteúdo do Desurano Everentes quando ele sair. E antes de terminar, vamos bater palma para o Dudu Camargo porque o cara é muito troll, é muito zoeiro e ele mereceu estar aqui no Desurano Everentes. Galera, enganja comigo, vamos colar, vamos crescer junto. Vamos fazer esse canal subir, valeu? Obrigado pela força aí, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau.